É legal, tudo bem? Me chama. E é lá, Bartô! E é lá, não acredito! Olha só quem tá pintando na área! Aquela vampária deslumbrada! Meu amor, fica pertinho de mim, vem! Odeio praia, meu amor! O Zé, eu tô adorando essa praia! Fica um minuto só pra fazer um solzinho pra cá! Ô, maneiro, hein? Maneiro! Porra, legal, legal! Não, fazer um São Pauleiro aqui, eles vão gostar! Essa é a introdução, é a introdução! Eu sou um sufista da noite! Arrepio nas ondas! Eu sou uma fera, uma cobra, tá? Eu sou uma anaconda! É, yeah! Uhul, tá no amor! Uhul, tá no amor! Uhul, tá no amor! Não, 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 não! Tá nodessão, não, não! Agora tu não tá tentando se aproveitar da situação. O Rágio, ele tá indo rápido demais com a Lucinha. Tem que ser careta, Silson. Deixa os dois curtirem o love deles, agora que ela tá começando a se soltar. Ó, a Lucinha é muito inocente. Rágio, eu vou lá, tá? Peraí, se você... Ah, você nunca veio, né? Não, 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 eu não quero ir. Vamos, vamos. Fecha aqui pra mim, pra cortar. Claro. Entra. Não, não, não. Você costuma rapidinho. Tá quentinho. Pronto, tá? Bom, cortaram tua onda, né? Essas mulheres são uma máquina, meu amigo. Saco. Carlos, meu filho. As vezes eu te acho tão solitário. Não é bom ficar assim, sozinho, pensando besteira, alimentando amores impossíveis. Eu tava mesmo te esperando. Eu só não imaginava que você fosse chegar aqui com esse discursozinho piegas. Meu filho, é que eu sinto que você não está bem. Você já notou como essa moça socorro olha pra você de uma maneira diferente? Não, eu não notei nada. Aliás, eu acho que tudo isso é mais uma invenção da tua cabeça. Mas e se ela estiver interessada em você? Você também se interessaria por ela? Presta bem atenção numa coisa, mãe. Eu acho socorro uma mulher muito bonita, simpática, nada além disso. Mas muitas relações começam assim. Com apenas uma simpatia, depois se transforma em amor. E olha, do jeito que essa moça gosta de você, eu tenho certeza que ela vai fazer todo o esforço pra te fazer feliz. É mesmo. E você está muito interessada na minha felicidade, não é? Olha, meu filho, se você ficar canhado, eu mesma posso falar com ela. Não se mete, mãe. Olha, é melhor deixar as coisas acontecerem naturalmente. Se e quando elas tiverem de acontecer. Mas, Carlos, é que eu sinto que você não está bem. E sabe o que é que eu amo? Tá certo. Você quer mesmo saber a verdade? Então aguenta. Olha, por mais que eu te admire, te respeite e te ame, você me sufoca com essa história de tentar decidir minha vida em todos os momentos. Olha, eu resolvi uma coisa. De agora em diante, isso tem de acabar. Eu não admito mais nenhum tipo de interferência na minha vida. Deu pra entender? Filho, eu não gosto de ver você assim. Eu só estava querendo que você se aproximasse dessa moça. Ela é tão boa, trabalhadeira, meu Deus. Mas é a melhor maneira de você me afastar da socorro de qualquer outra e me dando esse tipo de conselho. Você já devia ter se tocado que você tem um filho adulto e parado de me tratar feito adolescente. E aí E aí E aí E aí